No livro de Mormon, em Doutrina e Convênios, encontramos referências sobre o valor das placas menores. O Senhor disse em Doutrina e Convênios 10, eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Néfi, que lançam maior luz sobre o meu Evangelho. Mormon expressou uma visão semelhante, dizendo, elas me são preciosas. Alguns podem pensar por que esse registro era significativo para Mormon e o Senhor. Uma possibilidade é que as placas menores detalhavam o relacionamento por convênio, que o Senhor havia definido para seu povo. Em uma famosa promessa dirigida a Lí, sua posteridade, o Senhor declarou, Se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. Posteriormente, Néfi identificou nove diferentes maneiras, pelas quais essa prosperidade ocorreu entre seu povo. Mormon encontrou as placas menores antes de seu resumo do livro de Mosias, e destacou consistentemente a definição ampliada de prosperidade dada por Néfi no restante de seu registro. Às vezes, Mormon falava sobre o povo não conseguir obter as bênçãos permitidas. Outras vezes, sua intenção era mostrar o cumprimento das promessas do Senhor. Mas, o mais importante é reconhecer que a prosperidade no livro de Mormon é um conceito unificado derivado dos escritos de Néfi nas placas menores. Como o livro de Mormon foi escrito para os nossos dias, lhe vamos dar atenção especial a esses ensinamentos, porque as mesmas bênçãos de prosperidade temporal espiritual podem ser nossas. Se seguimos o conselho de Néfi e guardarmos os mandamentos do Senhor, e agora você sabe o porquê.